Eu fui criado com meu pai, tão carinhoso Eu tinha tudo, paz, amor, era demais Mas um dia sem pensar, caí no mundo Me enganou o inimigo tão sagaz A minha parte da herança, peguei toda Meu pai me olhando tão tristonho a chorar Dizendo o meu filho amado vai embora E eu fico orando para um dia ele voltar Vou me levantar e dizer ao meu pai Peguei contra ti, não mereço viver Não sou digno de ser chamado filho teu Perdoa-me Mas o amor que o meu pai tem por mim É bem maior do que tudo que eu fiz Me encontrando, me abraçou, me perdoou Hoje sou feliz No mundo eu pensava que tinha amigos Gastava tudo, só queria o meu prazer E até os porcos tinham os seus alimentos E eu sem nada já não tinha o que comer Se eu voltar, talvez meu pai não me aceita Mas vou tentar, quem sabe ele me perdoou Ao avistar a minha casa Ao avistar a minha casa ainda longe Meu pai alegre veio correndo Me abraçou Vou me levantar e dizer ao meu pai Peguei contra ti, não mereço viver Eu não sou digno de ser chamado filho teu Eu não sou digno de ser chamado filho teu, pai Perdoa-me Mas o amor que o meu pai tem por mim É bem maior do que tudo que eu fiz Hoje sou feliz Me encontrando, me abraçou, me perdoou Hoje sou feliz Me encontrando, me abraçou, me perdoou Hoje sou feliz Hoje sou feliz Hoje sou feliz Na casa do meu pai Eu sou feliz Eu fiz esse hino em homenagem às mulheres que oram De madrugada De madrugada começo a orar Pedindo a Deus pra me abençoar Às vezes passo a noite sem dormir Mas não desisto, vou continuar Ora em segredo no meu coração O inimigo não escuta, não Pela manhã recebo a vitória Jesus manda embora a tripulação Hora que melhora Hora que melhora Hora que a tristeza vai embora E pode receber tua vitória A oração move a mão de Deus Porque comove o seu coração Envia um anjo que desce voando Alegre cantando com a benção na mão Se dá um glória pra em fogo do céu Crente que ora é como Daniel E quem não ora serve a Deus em vão Tem a vida errada sem consagração Vamos orar, meus irmãos Hora que melhora Hora que melhora Hora que a tristeza vai embora Hora que melhora Hora que melhora Pode receber tua vitória Hora que melhora 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 A CIDADE NO BRASIL Você pode sonhar que Deus vai cumprir Mesmo em prisão, Ele não desistiu Esperou a promessa que Deus a porta abriu Deus vai fazer o que você sonhar Pois os sonhos de Deus ninguém pode frustrar O sol e a lua vão te obedecer Toda autoridade estará com você Deus vai realizar os teus sonhos Mesmo em tempo de seca, muita chuva terá Você agora está no deserto Mas eu sei que está perto da tua bênção chegar A vontade de Deus ninguém pode frustrar Nosso sonho vai realizar Não desista jamais Passa como José Que esperou Deus agir e venceu Através da fé Deus vai realizar os teus sonhos Mesmo em tempo de seca, muita chuva terá Você agora está no deserto Mas eu sei que está perto da tua bênção chegar A vontade de seca, muita chuva terá A vontade de Deus ninguém pode frustrar Nosso sonho vai realizar Nosso sonho vai realizar Não desista jamais Passa como José Que esperou Deus agir e venceu Através da fé Aleluia! Glorificado seja Deus para sempre Jesus Cristo é o Senhor desta nação E de todo mundo Amém, Jesus! Com glória! Nesta canção Que vou cantar agora Eu mesmo, Matos Nascimento Vou me passar pelo filho pródigo Porque ele vivia tão bem na sua casa Tinha tudo, fazendas, dinheiro, conforto E largou tudo um dia Pedindo a sua parte da herança E deixou seu pai E foi para o mundo Preste bastante atenção você que está fora Como um filho pródigo também Ouça Eu fui criado com meu pai Tão carinhoso Eu tinha tudo Paz, amor Era demais Mas um dia sem pensar Caí no mundo Me enganou Me enganou O inimigo Tão sagaz A minha parte da herança Peguei toda Meu pai me olhando Tão tristonho A chorar Dizendo Dizendo O meu filho amado Vai embora Dizendo O meu filho amado E eu fico orando Para um dia Ele voltar Vou me levantar Vou me levantar E dizer A meu pai Peguei contra ti Não mereço viver Não sou digno De ser chamado Filho teu Perdoa Perdoa-me Mas o amor Que o meu pai Tem por mim É bem maior Do que tudo Eu fiz Me encontrando Me abraçou Me perdoou Hoje sou feliz Na verdade eu tinha muito dinheiro no mundo E eu não precisava mais do meu pai Mas ouça depois No mundo eu pensava que tinha amigos Gastava tudo, só queria o meu prazer Até os porcos tinham os seus alimentos E eu sem nada já não tinha o que comer Se eu voltar, talvez meu pai não me aceite Mas vou tentar, quem sabe ele me perdoou Ao avistar a minha casa ainda longe Meu pai alegre veio correndo, me abraçou Vou me levantar e dizer ao meu pai Peguei contra ti, não mereço viver Eu não sou digno de ser chamado filho teu, meu pai Perdoa-me Mas o amor que o meu pai tem por mim É bem maior do que tudo que eu fiz Me encontrando, me abraçou, me perdoou Hoje sou feliz Me encontrando, me abraçou, me perdoou Hoje sou feliz Obrigado, meu pai Por me aceitar de volta Por me aceitar de volta a sua casa Hoje eu sou feliz Obrigado, meu pai Quando toda a esperança terminar Quando não tiver mais forças pra orar Clame a ele Deus conhece toda a sua aflição Ele sonda a sua vida, meu irmão Clame a ele Não se desespere, a luta vai passar A sua vitória logo vai chegar Clame a ele O Senhor ouviu a tua oração A vitória já está em tuas mãos Clame a ele Ele está contigo, não te abandonou Nunca Ele se sustenta com o seu amor Sempre Pode ter certeza, ele está aqui Está te observando e dizendo assim Vou te abençoar, eu nunca falhei Nunca Quando a tempestade a luta aumentar Quando ela sua vida inundar Clame a ele Ele tem todo o cuidado de você E se tudo está difícil pra valer Clame a ele Clame a ele Clame a ele Oh, ele está contigo e não te abandonou Nunca Ele te sustenta com o seu amor Sempre Pode ter certeza, ele está aqui Está te observando e dizendo assim Vou te abençoar, eu nunca falei Nunca 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 A CIDADE NO BRASIL Lembra da viúva pobre, que situação Como Deus multiplicou o azeite e o pão E me vi bozete em Lodebar Esquecido, humilhado, sentou a mesa do rei Se tem algo tão difícil pra você Mesmo que seja impossível Jesus pode resolver Deus nunca chamou um grande para abençoar Chama os pequeninos para exaltar Eu estou na fila dos pequenininhos Jejuando e orando em consagração Podem desistir, eu não desisto não A fila vai andar e eu chego lá Oh, aleluia! Nós estamos esperando o tempo de Deus E o tempo de Deus é agora Quem não se lembra da viúva de Naim Quando ia sepultar seu filho Jesus o ressuscitou Jesus o ressuscitou E quem não se lembra da história de Davi Quando enfrentou Golias E o gigante então matou Quem é pequeno aqui levanta a mão O Senhor te escolheu Vai em frente sem temer O próximo da fila é você Deus vai chamar E o gigante da sua vida O Senhor vai derrubar Caiu! Deus nunca chamou um grande para abençoar Chama os pequeninos para exaltar Eu estou na fila dos pequenininhos Jejuando e orando em consagração Podem desistir, eu não desisto não A fila vai andar e eu chego lá então Deus nunca chamou um grande para abençoar Chama os pequeninos para exaltar Eu estou na fila dos pequenininhos Jejuando e orando em consagração Podem desistir, eu não desisto não A fila vai andar e eu chego lá então Eu chego lá então Em nome de Jesus eu chego lá então Aleluia! Oh glória! Jesus entrou aqui, aqui Jesus entrou Já recebi a bênção, já me entregou Pode cantar, irmão Pode cantar, irmão Jesus não falha, não Se prometeu, entrega em sua mão Quem quer receber o poder, começa a glorificar Jesus entrou, já me entregou Já recebi a bênção, já me entregou Pode cantar, irmão Jesus não falha, não Se prometeu, entrega em sua mão Quem quer receber o poder, começa a glorificar Tem um anjo de fogo entrando neste lugar Diga Deus vai me abençoar, o inimigo vai se mandar A vitória chegou pra mim, quero então cantar Jesus entrou aqui, aqui Jesus entrou Já recebi a bênção, já me entregou Pode cantar, irmão Jesus não falha, não Se prometeu, entrega em sua mão Quem está vendo este varão Veja o que ele tem na mão É a chave da porta, irmão Para te entregar Jesus não se esquece, não Responde em sua oração É chegada a hora Receba agora a vitória, então Eita, Jesus poderoso esse nosso Quando ele promete a vitória Nunca, jamais falha Ele é o rei, é o senhor Jesus entrou aqui, aqui Jesus entrou Já recebi a bênção, já me entregou Pode cantar, irmão Jesus não falha, não Se prometeu, entrega em sua mão Se prometeu, entrega em sua mão Se prometeu, entrega em sua mão Aleluia! Glória! Tem tanta gente que tem raiva de crente E tem vontade de matar um Mas não dá Crente não morre É duro de morrer O crente é duro de morrer O crente é duro de morrer Perseguido todo dia Mas pra sempre na alegria E sabe que vai vencer E quando morre vai viver E tudo ele tem prazer O inimigo fica doido Pois o crente é poderoso E é duro de morrer Ele é caluniado Ele é caluniado Perseguido, excomungado Mas tá sempre em oração É o último que fala O primeiro que apanha Isso não é fácil, não Deus conhece a sua vida Tá sempre do lado dele Aumentando a sua fé Jogam ele para o alto Para ver se ele morre Agora quero ver Mas ele ainda cai de pé O crente é duro de morrer O crente é duro de morrer Perseguido todo dia Mas pra sempre na alegria E sabe que vai vencer E quando morre vai viver E tudo ele tem prazer O inimigo fica doido Pois o crente é poderoso E é duro de morrer Quando ele abre a boca Um milagre acontece Tem gente que não aguenta Em vez de ficar alegre Fica logo murmurando E a calúnia logo em venda Mas o crente que é provado Sobe o monte Se corando Exercendo a sua fé E quando vem a tempestade Todo mundo cai por terra Perte Só ele fica de pé O crente é duro de morrer O crente é duro de morrer Perseguido todo dia Mas pra sempre na alegria E sabe que vai vencer E quando morre vai viver E quando ele tem prazer O inimigo fica doido Pois o crente é poderoso E é duro de morrer Tá no culto todo dia Tá no culto todo dia Espanjando alegria Canta hino de louvor Quando tem comida come Se não tem fica com fome E tá o crente de valor Orando de madrugada Ele sente tanta glória E é crente assim E é crente assim Nunca se viu E para quem te persegue A porta está fechada Pois já viu Mas pra você Jesus abriu O crente é duro de morrer O crente é duro de morrer Perseguido todo dia Perseguido todo dia Mas pra sempre na alegria E sabe que vai vencer E quando morre vai viver E quando ele tem prazer O inimigo fica doido Pois o crente é poderoso E é duro de morrer E eu estou cantando esse hino Pra aqueles crentes Que são perseguidos Que são vagos de Deus Que são covados Porque os homens querem maltratá-los Segura aí que lá vem o troco Ô glória Crente não morre Eita minha gente Você já imaginou um crente Dando glória num puto? Puto pega fogo É fogo pra lá É fogo pra cá É fogo pra cima É fogo pra baixo Sobe fogo Desce fogo É demais quando o crente dá glória Vamos cantar agora um negócio bonito E se você não dá glória Presta atenção, hein? Ouça aí Quem dá glória fica aqui Quem não dá glória vai pra lá Abre essa boca enferrujada Receba óleo do altar Chega no ponto que não abre a sua boca Não dá um glória ainda vai pra receber O dirigente lá na frente está ligado O dirigente lá na frente está ligado Deus revelando como está o seu viver Infelizmente você não está sentindo Que a sua prova hoje pode terminar Ela depende somente da sua boca Se der um glória Se der um glória Jesus vai te abençoar Quem dá glória fica aqui Quem não dá glória vai pra lá Abre essa boca enferrujada Receba óleo do altar Como é bonito ouvir um crente dando glória O fogo pega e Deus começa a operar Enfermidade, doenças vão embora E o crente chora de alegria sem parar Não fica andando de um lado para o outro Recebe tudo que Deus tem pra entregar Quando termina o culto ele está aceso Seu rosto brilha como o braço do altar Quem dá glória fica aqui Quem não dá glória vai pra lá Abre essa boca enferrujada Receba óleo do altar Chego com a banda pra cantar numa cidade E a multidão esperando o momento E quando chego digo ó glória o povo diz É ele mesmo, é o mato nascimento A gente sabe quem é crente abençoado É sua vitória canta a todo momento O nosso Deus te agrada de um crente assim E quem não gosta é o diabo esse nojento Quem dá glória fica aqui Vem pra cá Quem não dá glória vai pra lá Abre essa boca enferrujada Receba óleo do altar Quem dá glória fica aqui Quem não dá glória vai pra lá Pode ir Abre essa boca enferrujada Receba óleo do altar É assim mesmo É assim mesmo Quem não dá glória Não recebe vitória Quem dá glória recebe todo dia Mata a glória irmão Toda hora Não pare de glorificar Oh, 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 oh Amigo, ouça agora nesse hino O que vou dizer Jesus é o único amigo E quer salvar você Meu estado era pra morrer Mas recebi perdão Justiça ele fez comigo Me estendeu a mão Canto Sou feliz Sou feliz Sou de Jesus Jesus é meu Seu braço me conduz Sou feliz Feliz Se queres também ser feliz Se te ajudou A paz que você pensa ter no mundo Eu também pensei Tristezas e desilusão Foi tudo que encontrei Mas quando ouvi dizer Que no Calvário alguém morreu por mim Eu aceitei hoje e sou feliz Por isso eu canto assim Como é que eu canto hoje? Sou feliz Sou feliz Sou ti, Jesus Jesus é meu Seu braço me condomou Sou feliz Queres também ser feliz? Aceite a Jesus Me lembro quando um dia em meu ser Sentia transportar Problemas e perturbações chegavam em meu lar Mas lembro-me também Quando aceitei ao grande Redentor Eu hoje canto Sou feliz Ele é meu salvador É o tempo também Então cante Sou feliz I am happy Sou feliz Eu amo Jesus Seu braço me condomou Sou feliz Sou feliz Queres também ser Assim como nós Assim como nós Aceite a Jesus Queres também ser feliz Aceite a Jesus Queres também ser feliz Aceite a Jesus Se queres Aceite a Jesus Aceite a Jesus Eu fui criado com meu pai, tão carinhoso Eu tinha tudo, paz, amor, era demais Mas um dia sem pensar, caí no mundo Me enganou o inimigo, tão sagaz A minha parte da herança, peguei toda Meu pai me olhando, tão cristonho, a chorar Dizendo o meu filho amado vai embora Eu fico orando para um dia ele voltar Vou me levantar e dizer ao meu pai Peguei contra ti, não mereço viver Não sou digno de ser chamado filho teu Perdoa-me Mas o amor que o meu pai tem por mim É bem maior do que tudo que eu fiz Me encontrando, me abraçou, me perdoou Hoje sou feliz No mundo eu pensava que tinha amigos Gastava tudo, só queria o meu prazer Até os porcos tinham os seus alimentos E eu sem nada já não tinha o que comer Se eu voltar, talvez meu pai não me aceite Mas vou tentar, quem sabe ele me perdoou Ao avistar a minha casa ainda longe Meu pai alegre veio correndo, me abraçou Vou me levantar e dizer ao meu pai Peguei contra ti, não mereço viver Eu não sou digno de ser chamado filho teu Eu não sou digno de ser chamado filho teu, pai Perdoa-me Mas o amor que o meu pai tem por mim É bem maior do que tudo que eu fiz Hoje sou feliz Me encontrando, me abraçou, me perdoou Hoje sou feliz Me encontrando, me abraçou, me perdoou Hoje sou feliz Obrigado meu pai Voltei pra tua casa Mãe Obrigado pelo que fizeste a mim Quantas vezes tu ficaste sem dormir Esperando até a hora de eu voltar Mãe Mãe Na verdade não sei como agradecer Pelo menos uma frase vou dizer Eu te amo, 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 amo pra valer Mãe Não existe nesse mundo nada igual Do que ter o seu carinho maternal Eu me sinto uma criança em suas mãos Deus Te abençoe e te dê saúde Eu te amo, 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 amo da forma que vou falar agora uma frase que é a única que eu encontrei que encaixava bem nesta canção não precisava dizê-la pois tu sabes que esta frase é verdadeira e nesse seu dia eu quero que Deus cele essas palavras no meu coração para sempre e no seu também mãe a frase é eu te amo eu realmente te amo parabéns mãe mãe não existe neste mundo nada igual do que ter o seu carinho maternal eu me sinto uma criança em suas mãos Deus te abençoe e te dê saúde mais que seus dias nesse mundo tenham paz eu te amo para mim tu és demais obrigado mãe que seu dia seja abençoado não só o seu mas de todas as mãos parabéns mamães parabéns filhos se tu minha alma a Deus suplica e não recebe confiando fica em suas promessas que são muito ricas e infalíveis pra te valer pra te valer porque te abates oh minha alma e te promobes perdendo a calma não tenhas medo em Deus em Deus espera porque bem cedo Jesus virá ele intercede por ti minha alma espera espera nele com fé com fé e calma Jesus de todos Deus lhes salva lhes salva e te abençoa dos altos dos altos céus porque te abençoa porque te abates oh minha alma e te promove e te promove perdendo a calma não tenhas medo não tenhas medo em Deus espera porque bem cedo Jesus virá terás terás em breve as dores vindas no dia alegre de sua vinda se Cristo tarda espera ainda mais um pouquinho e o verás porque te abate oh minha alma e te comove perdendo a calma não tenha medo em Deus espera porque bem cedo Jesus Jesus virá Jesus virá virá breve pelo dia pelo dia pelo dia pelo dia pelo dia ao vivo meu coração quer eu espelda des aurora eu não em Vem tendo tristeza Uma dor profunda Vivendo em ilusão Somente uma frase Preciso ouvir Que Jesus me ama E ainda me chama Preciso ouvir A minha dor não dá pra suportar Ela aperta o meu coração Não consigo nem mais dormir Só a mão de Deus sobre mim Por Deus A minha dor não dá pra suportar Minha dor não dá pra suportar Ela aperta o meu coração Eu não consigo nem mais dormir Não, 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 não Só a mão de Deus sobre mim A minha dor não dá pra suportar Ela aperta o meu coração Eu não, 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 não Só a mão de Deus sobre mim Só a mão de Deus sobre mim Só a mão de Deus sobre mim A minha dor não dá pra suportar Eu não, 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 não tem menos Pode sonhar que Deus vai cumprir Mesmo em prisão, Ele não desistiu Esperou a promessa que Deus a porta abriu Deus vai fazer o que você sonhar Pois os sonhos de Deus ninguém pode frustrar O sol e a lua vão te obedecer Toda autoridade estará com você Deus vai realizar os teus sonhos Mesmo em tempo de seca, muita chuva terá Você agora está no deserto Mas eu sei que está perto A tua bênção chegar A vontade de Deus ninguém pode frustrar Nosso sonho vai realizar Não desista jamais Passa como José Que esperou Deus agir e venceu Através da fé Deus vai realizar os teus sonhos Mesmo em tempo de seca, muita chuva terá Você agora está no deserto Mas eu sei que está perto A tua bênção chegar A vontade de Deus ninguém pode frustrar Nosso sonho vai realizar Nosso sonho vai realizar Não desista jamais Passa como José Que esperou Deus agir e venceu Através da fé Amém 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 Como José teve um sonho e contou, você pode sonhar que Deus vai cumprir. Mesmo em prisão, Ele não desistiu, esperou a promessa e Deus a porta abriu. Deus vai fazer o que você sonhar, pois os sonhos de Deus ninguém pode frustrar. O sol e a lua vão te obedecer, toda autoridade estará com você. Deus vai realizar os teus sonhos, mesmo em tempo de seca, muita chuva terá. Você agora está no deserto, mas eu sei que está perto da sua bênção chegar. A vontade de Deus ninguém pode frustrar. Nossos sonhos vai realizar. Não desista jamais, faça como José, que esperou Deus agir e venceu. Através da fé. Aleluia! A Bíblia diz que a fé rebote montanhas. Vamos glorificar a Deus, busca, as promessas vão se cumprir. Deus vai realizar os teus sonhos, mesmo em tempo de seca, muita chuva terá. Você agora está no deserto, mas eu sei que está perto da sua bênção chegar. A vontade de Deus ninguém pode frustrar. A vontade de Deus ninguém pode frustrar. Nossos sonhos vai realizar. Não desista jamais, faça como José, que esperou Deus agir e venceu. Através da fé. Oh, aleluia! Oh, Deus! Aleluia! Você já é mais que vencedor. Glorifique a Deus! Oh, glória! Eu sinto o amor de Deus em mim. Eu canto louva a Deus sempre assim. Ele é rei. Viver ao meu lado está sempre comigo. Eu clamo, Ele ouve, dá prazer Eu chamo, Ele responde, tudo vê É Jesus, que vem ao meu lado, está sempre comigo Nenhuma treva poderá me destruir Deus é o meu escudo, livra-me É o Senhor, é poderoso, está sempre comigo Quando o vento começa a soprar Jesus levanta a voz e vai cessar É o Senhor, é poderoso, está sempre comigo Não sou do mundo, sou de Deus Já fui comprado, pensado Tenho um amigo, morreu na cruz Me deu a vida, sim, Jesus Oh, glória, oh, aleluia Oh, glória, oh, aleluia Para sempre, oh, aleluia Oh, glória, 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 oh, aleluia Quando Jesus estendeu a sua mão Quando Jesus estendeu a sua mão Oh, glória, oh, glória, oh, glória Oh, glória, oh, amém Amém Oh, glória, oh, glória, oh, leia Quando Jesus estendeu a sua mão Quando Ele estendeu a sua mão para mim Eu era pobre e perdido Sem Deus, sem Jesus Quando Ele estendeu a sua mão para mim Agora me regozijo Desde que eu o aceitei E na tempestade eu posso sossegar Pois com Ele estou liberto Do perigo e do mal Desde que estendeu a sua mão para mim Quando Jesus estendeu a sua mão Quando Ele estendeu a sua mão para mim Eu era pobre e perdido Sem Deus, sem Jesus Quando Ele estendeu a sua mão para mim Eu era pobre e perdido Sem Deus, sem Jesus Quando Ele estendeu a sua mão para mim Me, 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 me Me, me Sou guardado por um anjo, um anjo que me guarda com amor, um anjo poderoso, muito forte, me guarda seja no lugar que for. Anjos, anjos poderosos, guardando ninguém pode destruir, um exército de anjos, com o seu general me guarda sim. Sim, se quiseres ser guardado, é só a Jesus Cristo aceitar. Terás a guarda fiel de um anjo, também seu nome no céu estará. Anjos, anjos poderosos, guardando ninguém pode destruir. O exército de anjos, com o seu general me guarda sim. Sim, um sorriso nesta hora, Deus vai dar se você o aceitar. E logo vai mandar um anjo forte, que do teu lado sempre estará. Anjos, anjos poderosos, guardando ninguém pode destruir. Anjos, anjos poderosos, guardando ninguém pode destruir. O que vencer As estrelas Eu vou Com Jesus Habitar Numa mansão Tão bonita Em breve Eu vou Pra lá Oh, que Cidade Sublime Ornamentos De ouro E cristal Pranto Jamais Será Visto Só riqueza E paz Real Além Além das lindas Moradas Tem um rio De brilho Sem fim Todos Todos Que tem Esperança Lá no céu Vão 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 Cantar Para Para Toda E E E E E Para Ele Vamos Viver Viver E Quem Não Esperança De Estar Neste céu Céu De Luz Céu Vão Viver E Receba Coroa Que Pra Te Preparada Estar De Te O Mundo De Trevas Vem Tem Até Sol intake De Aleluia Tenho uma história pra contar De alguém que pode tudo resolver Esse alguém é forte e poderoso E anda muito preocupado com você Não importa o teu estado, ele vê o coração Ele é negro e não faz acepção Eu senti amor eterno quando vi a sua luz Tudo isso fez o nome de Jesus Aleluia, hoje canto bem alegre Quando canto tenho vontade de chorar E se chora de alegria Pois eu sinto a sua luz Estou seguro sim em nome de Jesus Posso ver por todos os lugares Extermínio, droga, prostituição Crianças chorando pelas ruas Outras morrem sem ter paz, sem salvação Mas eu creio na palavra Aleluia, cante bem alegre Toda tua dor já ficou lá na cruz Já não andas mais em trevas Já brilhou pra ti a luz Glorifique sempre o nome de Jesus Já não andas mais em trevas Já brilhou pra ti a luz Glorifique sempre o nome de Jesus Com as pedras que me atiram Um altar estou a construir Quero provar aos meus inimigos Que um homem honesto consegue subir Contra mim armaram-se ladas Querendo ver minha vida no fim Mas nada eles conseguiram Porque Jesus Cristo cuida de mim Mas nada eles conseguiram Porque Jesus Cristo cuida de mim Atirem pedras à vontade Atirem pedras até se cansar Cada pedra que você me atira É mais uma bênção sobre o meu altar Atirem pedras à vontade Atirem pedras até se cansar Quanto mais você me atirar pedras É prova que Deus vai me abençoar Contra mim levantaram calúnias Procurando esfriar minha fé Jogaram pedras sobre o meu caminho Tropecei sorrindo mas fiquei em pé As lutas que pra mim surgiram Serviram para me fortificar Quem me protege é o exército de Cristo Não adianta o inimigo lutar Quem me protege é o exército de Cristo Não adianta o inimigo lutar Atirem pedras à vontade Atirem pedras até se cansar Cada pedra que você me atira É mais uma bênção sobre o meu altar Atirem pedras à vontade Atirem pedras até se cansar Quanto mais você me atirar pedras É prova que Deus vai me abençoar Antes deste mundo ser formado Eu já tinha sim escolhido por Deus Pra trabalhar em sua seara E ser também um mensageiro seu Mesmo sabendo que muitos me odeiam Entrego tudo nas mãos do Senhor O ensinamento que eu recebi É de sempre pagar o ódio com amor O ensinamento que eu recebi É sempre pagar o ódio com amor Atirem pedras à vontade Atirem pedras até se cansar Cada pedra que você me atira É mais uma bênção sobre o meu altar Atirem pedras à vontade Atirem pedras até se cansar Quanto mais você me atirar pedras É prova que Deus vai me abençoar Oh minha igreja há quanto tempo Não te vejo Tenho saudades de ouvir você cantar Oh minha igreja há quanto tempo Não te ouço Tenho saudades de ouvir você falar O tempo passa e você emudeceu Lembro-me agora quando eu me converti Havia paz, havia amor e união Mas que saudade sinto eu no coração Oh minha igreja Que saudades que me dá De ouvir você cantar De ouvir você chorar Minha igreja Que saudade que me dá Oh que simplicidade Você já me fez chorar Oh minha igreja Oh minha igreja o que foi que aconteceu O seu amor até parece que morreu Não ouço mais o alarido de poder Oh minha igreja Que saudade que me dá Que saudade que me dá De ouvir você chorar De ouvir você cantar De ouvir você chorar De ouvir você chorar Minha igreja Que saudades que me dá Oh minha igreja Oh minha igreja Que saudade que me dá E o seu amor até parece que morreu Tranquilo, abraço, 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 abraço Meu irmão não fique triste Se o grande mal existe Machucando o coração Você chora à noite e dia Já não sente alegria Já não há consolação Meio desorientado Quase todo desgastado Sinto pena em te ver Conte comigo agora Pois o Senhor nesta hora Veio falar com você Conte comigo agora Pois o Senhor nesta hora Veio falar com você Não fique triste Meu irmão não fique triste Na verdade Deus existe Você vai se levantar O sofrimento Que lhe causava tormento O Senhor neste momento Veio pra te visitar Não fique triste Meu irmão não fique triste Na verdade Deus existe Você vai se levantar O sofrimento Que lhe causava tormento O Senhor neste momento Veio pra te visitar Filho 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 Sou eu mesmo Quem fala contigo Eu sou teu Deus Estenda tua mão na minha direção Eu te darei vitória E eu te darei vitória Meu irmão Eis o conselho Pois a Bíblia é um espelho Nela tudo a gente vê Há um tempo pra chorar Outro pra se alegrar Vem o tempo de viver Esquecendo o teu passado Tendo Cristo ao teu lado Tendes muito pra vencer Crame por Ele agora E verás que nesta hora Não te deixarás morrer Não fique triste Crame por Ele agora E verás que nesta hora Não te deixarás morrer Não fique triste Meu irmão não fique triste Na verdade Deus existe Você vai se levantar O sofrimento Que lhe causava tormento O Senhor, neste momento, veio pra te visitar Não fique triste, meu irmão, não fique triste Na verdade, Deus existe, você vai se levantar O sofrimento que lhe causava tormento O Senhor, neste momento, veio pra te visitar O sofrimento que lhe causava tormento O Senhor, neste momento, veio pra te visitar Por que me criticas? Por que me persegues? Fala mal de mim Diz que eu não presto, que eu sou o resto, que sou tão ruim Como gente louca, só na sua boca não tenho valor Certamente já se esqueceu, que sou o escolhido, ungido de Deus Você se entrastece, você se aborrece, ao me ouvir cantar Sua mágoa existe, você fica triste, ao me ver pregar O seu descontento, faz o meu lamento, chorar por você Certamente já se esqueceu, que sou o escolhido, ungido de Deus Cedo ou mais tarde, qualquer dia desses, você vai me ver No meu lado santo, derramando pranto, pra te ver vencer Aí nesta hora, por ti mesmo chora, me querendo bem Certamente já se esqueceu, que sou o escolhido, ungido de Deus Certamente já se esqueceu, que sou o escolhido, ungido de Deus Certamente já se esqueceu, que sou o escolhido, ungido de Deus Solitário no caminho, caminhando via eu Pelas ruas deste mundo, eu não conhecia Deus Solidão em minha vida, me deixava triste assim Mais um dia me encontrei, com Jesus o grande Rei Hoje ele vive em mim Solidão Não precisa mais voltar Cristo entrou em minha vida Minha vida é uma beleza Pra mim chega solidão Minha vida é uma beleza Pra mim chega solidão Hoje tudo é alegria Tudo é felicidade Tudo é felicidade Uma vida transformada Tudo é prosperidade Solidão pra nunca mais Quero eu te ver aqui Quero eu te ver aqui Para sempre vou viver Jamais penso em morrer Porque Cristo vive em mim Solidão Não precisa mais voltar Não precisa mais voltar Cristo entrou em minha vida Ocupou o seu lugar Solidão Pra mim chega de tristeza Minha vida é uma beleza Pra mim chega solidão Pra mim chega solidão Pra mim chega solidão Você diz que é Você diz que é cristão Você diz que tem Jesus Dentro do seu coração Vai à igreja aos domingos Também faz sinal da cruz Você está enganado Você não conhece Jesus Você está enganado Você não conhece Jesus Quem tem Jesus Obedece os mandamentos Não vacilo um só momento Teme a Deus em retidão Quem tem Jesus É um cristão verdadeiro Em sua vida é o primeiro Dentro do seu coração Você é escondidamente Bebe e fuma sem saber Lá por onde você anda Deus está olhando Deus está olhando pra você Você joga Você joga Você mente Quantas coisas você faz Você não conhece a Deus Você não conhece a Cristo Você não conhece a paz Quem tem Jesus Quem tem Jesus É um cristão É um cristão verdadeiro Em sua vida Em sua vida é o primeiro Dentro do seu coração Em sua vida é o primeiro Dentro do seu coração Dentro do seu coração Dentro do seu coração Quando o crente chora É porque as coisas Não vão muito bem Mas o crente ora Logo sem demora O sol ou vem Isto nos afirma Que a mão de Deus Pertinho está É por isso que o mundo diz Basta ser um crente Para ser feliz É por isso que o mundo diz Basta ser um crente Para ser feliz Para ser feliz Para cada problema Deus tem solução Nas horas difíceis Ele mesmo diz Sou eu quem sustento O fiel cristão Nas horas difíceis Ele mesmo diz Sou eu quem sustento O fiel cristão O fiel cristão Quando o crente chora É porque sua alma se angustiou Mas o crente Mas o crente ora Ao sentir na alma Que o mal passou Isto acontece Na vida do crente Que é fiel É por isso que o mundo diz É por isso que o mundo diz Basta ser um crente Para ser feliz Para ser feliz Basta ser um crente Para ser feliz Para cada problema Deus tem solução Nas horas difíceis Nas horas difíceis Ele mesmo diz Sou eu quem sustento O fiel cristão Nas horas difíceis Ele mesmo diz Sou eu quem sustento O fiel cristão Nas horas difíceis Jesus nazareno Pregado na cruz Coberto de sangue Seu rosto ficou Seu rosto cetrino Qual anjo divino Coroa de espinho Coroa de espinho O povo lhe deu Eloí, Eloí, Eloí La massa bacana Clamava ao Pai O divino Jesus O bom redentor De novo clamou Sem forças, porém O mestre estirou Não se maldizia Da ingratidão Que o povo fizera Sem ter compaixão Lhe deram um vinagre Jesus recusou Sentindo Sentindo a agonia Sentindo a agonia Da morte e da dor Eloí, Eloí, Eloí Na batem Clamava ao Pai Clamava ao Pai O divino Jesus O bom redentor De novo clamou Sem forças, porém Sem forças, porém O mestre estirou Pai Pai Perdoa-lhes Porque eles não sabem O que fazem A luz se fez trevas A terra tremeu Morrendo na cruz O Filho de Deus O Filho de Deus Rasgou-se o véu Da separação Nos dando a graça A paz e o perdão Eloí, Eloí Clamava ao Pai Clamava ao Pai O divino Jesus O bom redentor De novo clamou Sem forças, porém O mestre estirou O mestre estirou Odeo 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 O Rio de Janeiro O Rio de Janeiro